Meu nome é Rafael, sou de São Paulo, Brasil. Meu sonho verde é respeito com o meio ambiente, uma educação melhor para as pessoas, para que consiga conviver com o meio ambiente e nem tanto, como posso falar, fugir agora da memória. Não tem essa vontade, essa gana de ter dinheiro, mas sim poder dividir com as outras coisas e todo mundo viver melhor.